Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo Dessa vez eu vou estar explorando a base aqui No último vídeo aí, provavelmente falei nada no final, só terminei do nada porque Mano, eu simplesmente esqueci de me despedir no final do vídeo Porque tinha ficado muito longo, aí eu só parei de gravar e esqueci do resto Mas agora eu vou explorar a base aqui Eu ia fazer aquilo no outro vídeo, mas mano, eu acho que ia ficar muito longo Acabei decidindo parar com a gravação Eu decidi entrar aqui de carro, mano, porque eu não sei como é que vai ser Apesar de que provavelmente não vai ter nada de muito especial nos zumbis Mas pelo menos acaba sendo mais rápido a exploração Ah mano, tem bastante zumbi aqui Vou dar uma buzinada aqui para ver se chama mais dele Meu Deus, mano Pode vir, encambada Putz, pior que está anoitecendo, mano, ferrou Vou ter que voltar ali na minha base rapidão Dormir Que eu já vou voltar aqui direto Morre, lazarento Tive que preenchar o bicho na parede, senão eu não ia morrer não Eu acho que já dá para ir para a casa de bom É, mano, danifiquei bastante o carro É, parece que os zumbis todos Respawnaram também, né Eita, esse zumbi enorme aqui Mano Ih, ferrou, trancaram o carro Caralho, esses zumbis gigantes aí Mano Eu atropelei um zumbi, o bicho parou o carro, mano Vou pegar a arma aqui Já vou aproveitar, recarregar É, mano Eu não vou deixar um bicho descer e bater em mim, não É, resistente ele é, né Mano do céu, provavelmente eu vou ter que Olha, nem com tiro na cabeça, mano Essa daqui são minhas últimas munições Não morre, mano Olha isso Cara, o bom é que eles são bem lerdões, então Não vai dar nem muito trabalho de matar, não Não é só se afastar e atirar Espero que esse bicho não seja imortal Ih, meu Deus do céu Tô tomando dano pra fome É, eu acho que seria mais fácil matar esses bichos com a doze, não é isso? Mano, tô tomando dano do quê? Ah, tô com sangramento, fodeu Putz, não tem bandagem Senhoras e senhores, eu vou morrer Aí, deitei um Aí, galera, acho que eu vou morrer Desse jeito aqui mesmo Felizmente vai ser isso Ah, infelizmente Ai, que bosta, mano O bicho me deu uma pancada e me deixou com sangramento É, pelo menos a gente já respawnou aqui na base Tem carro aqui perto, né Então já vai facilitar pra gente voltar lá Putz, mano Porra, já tem mais desses bichos aqui Caraca, mano É, vocês viram, né Que a partir do dia nove já começam a aparecer Esses monstros mais fortes aí Só rapar o loot agora É, eu acho que eu vou Continuar usando a pistola mesmo Já dei bastante tiro com ela Então é de boa É, mano, tem mais um dos grandões lá Tem esse zumbi Gordo aqui também Ele é um pouco diferente daquele outro Que a gente tinha achado, né Aquele que cospe Esse aqui eu acho que ele só é mais forte mesmo Putz, acaba a munição Ferro Mano, eu atirei nesse zumbi gordo aqui É, ele realmente tanca mais Olha aí, mano Cadê? Eu quero o grandão Ele não vai vir, né Agora o jeito vai ser ir na doze, né Pelo menos na teoria Não é pra ser tão difícil assim Calça preta É, eu acho que ela só é igual A que eu tenho mesmo Mano, deu um tirão de doze no bicho, velho Ele praticamente nem sentiu Olha Ô, louco, mano Esse lugar aqui também está infestado Vai ser difícil sair daqui com vida Morreu Mano, agora é só administrar Mano, eu acho que não vai vir muito mais bicho Do que estar aqui, não Então eu acho que já dá pra eu puxar uma arma mais boa aqui Caraca, mano Achei sniper Moleque Achei sniper, velho Mano Achei sniper É, eu acho que eu já tenho esse scope Eu só não sei se eu tenho sniper Supresso Scope de 2x Caraca, mano Que da hora Não, mano Eu preciso testar isso aqui Na moral Tá, essa daqui ela é crua Eu não sei Quantos x que são esse scope dela Mas Eu vou colocar o de 12x, mano Caraca, ela está com um scope de 10x Deixa eu puxar Pronto, agora ela está com o de 12x Mano, que da hora, velho A sniper Será que dá pra ver de muito longe? Pior que nem dá Mano Mano, eu vou subir em algum lugar Que eu vou tentar Usar esse scope aqui de mais de longe Se o render do jogo deixar, né O que eu estou precisando mesmo é de bandagem, cara Não pode ficar sem bandagem Caraca, velho Olha o tanto zumbi que tem ali em cima Mano, eu vou jogar uma granada ali Tenho que fazer isso Ah, o personagem jogou ela muito baixo Ah, que merda de desperdição a granada Poxa, eu morro achando que o personagem tinha que seguir jogá-la lá em cima Conseguiu, foi nada Olha esse zumbi aqui que ele é mais fraco Ele já está aguentando uma pasada na cabeça Deixa eu ver quanto de dano tem isso aqui 23 Aquele machado ali Eu acho que ele tem uns 30 de dano Eu queria mesmo uma marreta, mano Marreta que é da hora É, isso aí, médio Vou pegar ele Pô, mano, na moral Valeu a pena pra caralho eu ter vindo aqui E aí, mano Será que vale a pena? Testar sniper nesse bicho aí Putz, eu não estou conseguindo pular ali Por quê? Não, eu acho que eu vou testar o dano na sniper, na moral Eu vou descer que eu quero atirar nele de longe Dá um taco bem na cabeça dele Dois É, três tiros pra matar O primeiro eu acho que não pegou na cabeça É, mas está da hora, velho Esse zumbi é mais fortão desses normal Eu acho que nem vale a pena usar ela nesses zumbis, mas de boa Vem tranquilo, meu parceiro Mais uma arminha Deixa eu ver quantas munições Essa aqui está A outra que eu tinha era igual a essa As duas são iguais Só que essa daqui está com zero munição Então eu vou dropar E vou ficar Só com essa aqui mesmo Deixa eu ver as doze também Seis Essa aqui está com quatro Ainda vale a pena ficar com as duas mesmo Praticar o light Cara, eu acho que eu vou colocar isso aqui na Na sniper, hein Se é que dá pra colocar isso nela Eu acho que eu vou deixar pra colocar o laser nela O laser eu acho que é mais interessante pra dar To no scope A pistolinha ajudou bastante ali Mesmo que demorou Três anos ali pra conseguir finalizar o zumbi grandão Mas ajudou bastante 10x, mano Eu vou ficar com esse scope, não Scope é uma parada até que fácil de achar É, o jogo devia dar Dar uma melhorada nessa questão, né, mano Que é meu pai, né Personagem esfumeado, né Já estava com fome de novo Eu vou ter que correr em alguma cidade Pra pegar comida, mano Ainda mais que eu acho que vai anoitecer daqui a pouco É, mano, agora eu vou explorar Alguma cidadezinha dessas aqui pra frente Que eu tô precisando de comida urgente, cara Eu acho que aqui vai ter Nossa, mano, o carro já tá todo fodido Acho que vale a pena trocar agora É, mano, tá anoitecendo Melhor ficar esperto de agora Comida, comida, comida Aqui É, mano, acho que vale a pena Ver um pouco de vida pra Encher a barra da fome do personagem E aí, mano Bora pra onde? Acho que eu vou continuar explorando por aqui Caraca, a lanterna dessa caminhonete Ela ilumina bem melhor do que a dos outros carros Caraca, mano Tá cheio de item ali naquela casinha Essa área do mapa aqui Eu acho que é nova Eu nunca tinha explorado aqui, não Esse bagulho de energia eólica É, eu nunca tinha andado por aqui, não Mano, será que vale a pena explorar ali? Deixa eu ver se eu acho algum jeito mais de boa de chegar lá É, não parece nada de boa explorar lá Ah, mano, vou ter que achar um lugar seguro pra ficar por enquanto Porque aí o personagem já tá com fome de novo, né Coloquei em primeira pessoa Aí, galera Era por aqui que era pra ser o deserto Agora, onde realmente ele fica Eu já não sei, né Ah, mano, vamos ter que enfrentar esses zumbis aqui Caraca, a 2 é muito forte, mano Deixa eu ver o que é isso aqui Heavy armor box Eu não sei do que exatamente essas munições, mas Provavelmente tem alguma coisa a ver com Arma de assalto, né Ai Passaram a gente recarregou a arma 18 munições Essa outra aqui tinha quantos? O que é isso? Scope valeu ruim 32 ou essa aqui, vale a pena, hein Supressor de sniper, comida que é bonada, né Aqui, uma comida pelo menos Acho que ela precisa de tola Deixa ela com a lanterna acesa, né 7x Eu queria mesmo um scope de 5x, mano Pra essas armas mais de curta distância Eu acho que é a melhor Mais uma comida aqui Foda, é que só tem comida ruim, né, mano Podia ter umas paradas mais da hora Acho que já dá pra sobreviver Vambora Pegar o carro e vazar daqui, mano É um jipezinho, mano Vou pegar ele Tá até melhor do que o que eu tava usando antes É, eu acho que aqui seria o deserto Se não tivesse nevando Um lugarzinho gigantesco, hein Tem um acampamentozinho aqui também, né Não, pra matar tem que ser na cara, né, mano Cadê o amiguinho dele? Será que morreu atropelado? Hmm, MP5 Poxa, MP5 é maneiro, hein Acho que não tem uma Vou pegar Aí, ó, você pega uma arma e você acha a outra que tá um pouco melhor Ah, não Martelo, achei que era A marretona do zóio Aquela ali é a maneira Tá, eu acho que agora já dá pra ficar mais de boa Tirando o fato do meu personagem estar passando fome Ah, não tem mais nada que eu possa fazer Infelizmente acabou a comida Então, galera, o deserto é isso aqui, né Tem alguma coisa pra lá, mas É só É só aquela aí, lugar da montanha russa Que é um lugarzinho até que bem horrível, pra falar a verdade É meio infestado lá e nem tem tanta coisa da hora, assim Caralho, essa prédia é gigante aqui Essa prédia é gigante É uma caverna, não tô entendendo direito o que é isso Não, realmente é uma pedra Pra vazar daqui é rápido Esse bagulho aqui, que eu não sei o que é Olha aí, mano Esse lugar aqui parece ser bem maneiro Só que eu vou deixar pra explorar no próximo vídeo Até mais Falou, galera Fiquem aí Para o próximo vídeo